Sou feliz quando estás a sorrir, oh Diana, meu amor, E só tenho um caminho a seguir, é o meu lar, pra onde vou, E depois nos teus braços ficar, é o céu para mim, Deixa o mundo lá fora, girar, oh Diana, meu amor. Sou feliz quando estás a sorrir, oh Diana, meu amor, E só tenho um caminho a seguir, é o meu lar, pra onde vou, E depois nos teus braços ficar, é o céu para mim, É esbuloso demais, deixa o mundo lá fora, girar, oh Diana, oh Diana, oh Diana, oh Diana. Deixa o mundo lá fora, girar, oh Diana, meu amor.